Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como a gente pode proceder para adicionar frações que têm denominadores diferentes? Bom, se os números envolvidos forem pequenos, eu gosto de fazer assim. Eu coloco um traço grande de fração e a gente realiza algumas multiplicações e uma adição. Você vai entender. Para começar, eu multiplico os denominadores. Neste caso, 5 vezes 3. Quanto que dá? Você vai dizer que é fácil. 5 vezes 3 é igual a 15. Prontinho! Em seguida, eu vou multiplicar aqui. 2 vezes 3. Quanto que dá? 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui está. E a este 6, eu vou adicionar o resultado de 5 vezes 1. Quanto que dá 5 vezes 1? 5 vezes 1 é igual a 5. E esta parte acabou. Para concluir, basta repetir o denominador, que no caso é 15, e realizar esta adição. 6 mais 5 é igual a 11. A gente pode até dizer que 2 quintos mais 1 terço é igual a 11 quinzeavos. Professor, adorei. Achei muito fácil. Você multiplicou 5 vezes 3, deu 15 e colocou ali. 2 vezes 3, deu 6 e escreveu ali. 5 vezes 1, deu 5 e escreveu ali. Repetiu o denominador, que era 15, e somou 6 mais 5, que deu 11. O resultado é 11 quinzeavos. Perfeito. E esta aqui é uma fração irredutível. Não pode ser simplificada. Muito bem. Vamos agora trabalhar com este outro caso aqui. Os denominadores são 6 e 10, também são diferentes. Neste caso, eu vou utilizar outra técnica que eu gosto quando os números são um pouco maiores. Esta técnica que eu vou explicar consiste em substituir estas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais que sejam equivalentes a elas. E qual número será este denominador de cada uma destas novas frações? A gente pode utilizar o MMC, isto é, o menor múltiplo comum, aos antigos denominadores, que neste caso são 6 e 10. Se você já tem alguma experiência com menor múltiplo comum, você vai entender com tranquilidade que o menor múltiplo comum a 6 e 10 é o número 30. De fato, observe o seguinte. 30 é mesmo um múltiplo de 6. Ele é 5 vezes 6. E 30 é mesmo um múltiplo de 10. Ele é 3 vezes 10. Mais do que isso, 30 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 6 e também é um múltiplo de 10. Bom, 30 será o denominador das duas novas frações que serão equivalentes às frações anteriores. Professor, ficam faltando os numeradores. É verdade. Para determiná-los, a gente pode pensar assim. O 6 para se transformar em 30, bom, ele foi multiplicado por 5, concorda? 6 vezes 5 é igual a 30. Para obter o numerador da fração equivalente, eu vou multiplicar o numerador antigo, que era 7, por 5 também. 7 vezes 5, quanto que dá? 7 vezes 5 é igual a 35. A gente pode até dizer que 7 sextos é uma fração equivalente a 35 trinta avos. A gente vai proceder de maneira semelhante com essa segunda fração aqui. O 10 para se transformar em 30, ele foi multiplicado por 3. Para obter o numerador da fração equivalente, eu vou multiplicar esse 3 aqui por 3 também. 3 vezes 3 é igual a 9. A gente pode até dizer que 3 décimos é uma fração equivalente a 9 trinta avos. Essas duas frações são equivalentes às frações anteriores, porém elas têm denominadores iguais. Aí fica muito fácil. Quando as frações têm denominadores iguais, para adicioná-las, basta repetir o denominador, que no caso é 30, e fazer a conta com os numeradores. 35 mais 9 é igual a 44. Essa fração pode ser simplificada. A gente gosta de simplificar para poder trabalhar com números menores. Veja, tanto o 44 como o 30, ambos são divisíveis por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15 e 44 dividido por 2 é igual a 22. 22 quinzeavos é uma fração irredutível. Isto é, ela não pode ser simplificada. A gente pode dizer que 7 sextos mais 3 décimos é igual a 22 quinzeavos. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quiser utilizar o MMC, eu faço assim. Eu calculo o MMC dos denominadores diferentes, exatamente. E esse MMC será o denominador de duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tinha antes. Exatamente. Ficam faltando os numeradores, aí eu penso assim. O número que eu multipliquei o antigo denominador para obter o novo, vai ser multiplicado aqui também com o antigo numerador para obter o novo numerador. Exatamente. Você faz isso com as frações que você tem. Quando elas têm denominadores iguais, que é o caso aqui, basta repetir o denominador e fazer a conta com os numeradores. No final, se eu quiser, eu posso simplificar a fração obtida até obter uma fração irredutível equivalente a ela. A gente faz isso porque é melhor trabalhar com números menores. Muito bem. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode resolver esses exercícios aqui e deixar até um comentário com a resposta de cada um deles. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus